A gente vai fazer o teste, então, aplicando um demaquilante pra ver se removeu realmente a maquiagem. Oi, meus amores! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Pra quem é novo por aqui, eu me chamo Giovanna, mas pode me chamar de Gi. E no vídeo de hoje é resenha deste sabonete da Ruby Rose, sabonete mousse facial de limpeza, demaquilante. Já vamos falar mais sobre esse produto. Já faz, em média, um mês que eu estou testando esse produto. Testei, testei várias vezes, de várias formas. Eu fiz uma make aqui pra remover usando esse sabonete com vocês, pra vocês verem. E ainda vou fazer um teste pra ver se ele remove completamente a maquiagem. Vou dar as minhas considerações sinceras pra vocês. Então acompanha esse vídeo, deixando um joinha aqui embaixo, pra que eu traga mais resenhas de produtos faciais aqui pra vocês. Vocês me pediram resenha desse sabonete, então aqui estou eu. Se inscreva aqui no canal num botãozinho vermelho e ative o sininho, que assim você não vai perder resenha nenhuma aqui do canal. Bora falar sobre esse produto. É um sabonete revitalizante, demaquilante, antioxidante e hidratante. Realmente é mega hidratante, deixa aquela pele bem macia, bem hidratada. Demaquila sim, que a gente vai ver depois se ele é um ótimo demaquilante ou não. O sabonete mousse de limpeza limpa a pele sem ressecá-la. Realmente, o que ele promete, ele cumpre. Possui componentes revitalizantes, antioxidantes, tonificante, suavizante, anti-inflamatórios e calmantes. Sua aplicação diária proporciona uma sensação de leveza, pureza e refrescância, impedindo a desidratação e a descamação provocada pelo sabonete comum. É uma embalagem reciclável e ele não é testado em animais. A gente tem que sacudir bastante antes de utilizar e apertar na vertical. E ele vem bastante, então tem que tomar cuidado pra não apertar demais, como eu fiz da primeira vez que eu apertei. Saiu muita espuma e eu fiz isso com vocês no vídeo de comprinhas. Gente, é um mousse muito gostosinho de se tocar. É maravilhoso e ele vai sumindo. Conforme a gente vai espalhando no rosto, ele vai diminuindo, vai sumindo. Com o rosto úmido, a gente vai aplicar esse mousse, que eu vou fazer isso agora. Ó, gente. Conforme a gente vai espalhando, ele vai sumindo. Bora tirar essa maquiagem? E ainda fazer um teste depois de usar o sabonete, usando um demaquilante. Bora lá? Salma! E aí 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 Se inscreva no canal. Voltei com o olho, assim, escuro, né gente? Mas já dou minhas considerações. A gente vai fazer o teste, então, aplicando um demaquilante pra ver se removeu realmente a maquiagem. Então primeiro eu vou pegar um disquinho aqui e vou vir com a água micelar, que é demaquilante também. Remove a maquiagem. Se vocês quiserem, eu trago resenha também, comenta aqui embaixo. Vou pegar aqui, botar bastante produto pra mim não ter que esfregar no rosto, né? Então, demaquilante. Eu vou começar aplicando na pele. Eu estou enxergando basicamente olheiras aqui nos meus olhos, então, assim, tô desconfiada. Então eu vou por partes. Vou aplicar primeiro apenas na pele, é onde fica a base, né? O pó. Gente, saiu maquiagem, sim. Ou seja, não removeu completamente. Isso que eu limpei duas vezes com sabonete, como vocês viram. Porque primeiro eu apliquei e apliquei mais foi nas bochechas, né? Que fica onde mais tem, acumula, assim, base, pó, blush. Então comecei pelas bochechas e do nada, assim, não senti mais mousse na minha mão. Então peguei mais, apliquei na testa e nos olhos, né? Massagei bastante pra tirar o rímel e eu tô enxergando meu olho escuro. Então vamos lá, gente. Como vocês viram, saiu base, saiu corretivo, olha isso. Vou amenizar a luz aqui. Olha, meus amores. Olhem só. Saiu bastante maquiagem, inclusive. E apliquei na sobrancelha também. Agora, no outro lado do algodão, eu vim na área dos olhos e boca. Vou começar pela boca. Saiu, meus amores. Saiu o batom também. Só na primeira aplicaçãozinha do algodão já saiu tudo. Aí eu peguei outro pedacinho limpo e apliquei. E aí já não saiu mais. Agora aqui no cantinho que tá limpo, sem batom, vou nos olhos. Ai, gente. Aqui eu acho que vai sair sujo, hein? Hum, o que eu falei? Vamos lá. Vou começar aqui pela parte da olheira e depois eu vou nos cílios. Porque os cílios devem estar sujos também. Então só pra gente ter uma noção. Olha só, gente. Passei só naquela parte que eu tava achando escura do meu olho. E olha isso. Saiu, sim, rímel. Acumulou aqui na pele o rímel. Então agora eu vou limpar ele todinho em si. Os cílios. Acima dos olhos. Abaixo. Na olheira. Vou tentar tirar de tudo que eu consegui da maquiagem aqui da área dos olhos. Apenas um olho limpo, gente. Limpei apenas esse aqui. E já saiu tudo isso de rímel. Agora eu vou limpar o outro. Removir a maquiagem dos olhos, então. E como vocês viram, só o sabonete não conseguiu remover completamente. Claro que o demaquilante, o sabonete em si, ele não remove tudo, né? Porque a gente acaba também, muitas vezes, não aplicando muito perto do cabelo. Então ficam os resíduos por aqui. Então é importante a gente usar o sabonete e um demaquilante, uma água micelar também. Pra que tudo saia do rosto, né? Toda a maquiagem. Mas, este mousse em si, eu sinto sim mais necessidade de lavar uma, duas vezes. E ainda vir com demaquilante, com água micelar. Então, as minhas considerações, assim, em si, é que não limpa tão bem. Não demaquila. Ele tira mais é o grosso, sabe? Aquele reboco. Mas fica uma coisa mais simplesinha, assim. Como se fosse uma make levinha, assim. Fica os resíduos, fica pouquinha maquiagem no rosto. Mas é importante eu vir com demaquilante também. Porque senão vem aquelas queridas espinhas, né? Que não tem de querida, não tem nada. E eu em si já tenho espinha. Então, eu sinto sim muita necessidade de lavar o meu rosto com sabonete e vir com demaquilante. A minha pele fica bem lisinha, bem macia, sequinha. Não fica ressecada. Então, eu gosto muito desse sabonete. Um ponto positivo demais é que hidrata a pele. E tira aquela oleosidade em si. Ela fica bem sequinha, sem aquele aspecto de ressecado. Fica lisinha, macia, maravilhosa. Eu gosto bastante desse ponto positivo. Então, ele promete hidratação e cumpre. E ele promete demaquilante também. E cumpre, gente. Assim, só não tira completamente a maquiagem. Mas ameniza bastante. Tira aquele grosso da maquiagem. Então, fez um rebocão? Remove. Já testei também com uma maquiagem levinha, assim. Só um rimeuzinho, um corretivo na área dos olhos, assim. Bem levinha, gente. E um lip tint. E mesmo assim, foi importante eu vir com demaquilante também. Mas, tá aprovada em si. Eu gostei desse sabonete. E acho, assim, que só uma apertadinha no sabonete em si, no mousse, né? Já dá pra amenizar bastante a maquiagem. Tirar bastante. Mas, como vocês notaram, eu aperto uma vez, limpo a pele. Na segunda vez, eu já venho pra área dos olhos. E, assim, uma parte que eu não gosto muito é que ele não consegue tirar bastante o reboco dos olhos. Ou seja, do rímel, do... Ai, me fugiu. Do delineador também, não. Muito menos da cola de cílios postiços. Pois é. Então, ele consegue tirar mais é da pele do que do olho, do rímel em si. Então, vocês viram que de rímel saiu bastante foi no algodão do que no sabonete, na limpeza. Eu já limpei até duas vezes o meu olho, massageando bastante pra tirar, ver se conseguia remover bastante o rímel. E não conseguia, gente. Eu tive que vir com demaquilante e saiu bastante no algodão. Então, assim, de rímel, pelo menos o que eu utilizo, ele não consegue remover. Só ameniza, né? Só tira um pouquinho. Agora, a pele em si, ele tira bastante, inclusive. Então, resumindo. Ele demaquila, ele hidrata. Mas é importante vir com outro demaquilante também no algodão pra demaquilar ainda mais a pele. Porque vai ficar bastante maquiagem na pele. Mesmo eu massageando bastante, eu já utilizei também ele numa escovinha facial. Ou seja, aquela bem macia, bem maravilhosa pra massagear o rosto, pra remover a maquiagem. E mesmo assim, saiu bastante maquiagem no algodão. Comenta aqui embaixo se você vai querer testar esse sabonete, se você já testou. Se você tem algum pra indicar aqui pra nós, um demaquilante, comenta que eu vou adorar responder os seus comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por me assistir até aqui. Vou deixar os vídeos aqui na tela e eu espero vocês lá. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas. E até o próximo vídeo. Beijo! Tchau!